O Liminha tá morrendo, velho. Tá tendo um AVC, o Liminha. Agora começou! Meu Deus! Ô, Pocão, os caras da organização vacilaram com nós, velho. Já tá valendo mesmo, tá 2x0. Eles jogaram... E começou... Imperial 2, Isuro 0. Eles esqueceram de tirar, tava no wallpaper, velho. Beleza! Você tava vendo, não tava? Eu não tô trolando, velho. Eu tô falando sério, eu tava na mesma tela que você. Eu também, eu também. E aí... Eu vi que tava no pistol lá, eu falei, pô, será que vai começar, velho? É, eu achei que tava com delay, né? Eu pensei, pô, tem um delayzinho de boa. Mas, velho, tá aí, né? O que a gente não vê, a gente não zica. Imperial 3, Isuro 0. Começou... Última MD1 e não podia, né, velho? Pelo conteúdo, Apocão. Pelo conteúdo, né? A Imperial vem a Campo de Boltália, Dona Morte, Fênix, Fíneo, Tubarão, Linguiça e N. Professor Fallen! Brasil! 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 Como Imperial, porra! E a Isurus vem de Destiny, Ale, Deco, Nox e Gafolo! Vou ficar... Aí, né? Aí, né? Tá charcos quando eu piso no Zico... Não, é... É, é, é... Eu vou ficar, velho... Todo respeito a Isurus, vamos que vamos, bom jogo pra todo mundo que ganha Imperial. Pô, ontem, ontem rolou esse mesmo jogo, né? Ontem é uma releitura do jogo de ontem. Ontem a gente teve, né? A estreia da Imperial neste campeonato. A Imperial jogou contra a Isurus. O jogo foi... Eu tô tentando achar o jogo aqui. Você lembra de cabeça quanto é que foi esse jogo? Eu acho que 16x13 foi um jogo que a Isurus até chegou depois, né? Um jogo bem pegado, né? Imperial e Isurus, ó... Foi 16x13, é isso aí mesmo. 16x13 na Overpass, correto? Nesse mesmo mapa. Correto. E assim, a Imperial acabou guardando, se eu não me engano, dois armados seguidos. E aí foi isso que ajudou pra caramba, porque chegou a ficar 14x13 o jogo. Foi jogão, velho. Cortaram o Fer. É... 3x1, viu? Hum... Apocão, apocão, velho. Caiu. Ah, esse Bomb A é o Fer e o Fallen. E o Bomb B é o Boltalha, Fênix e Vini. Ontem, se você lembrar, o Bomb B era um Bomb B de boas-vindas, né? E o Bomb A tava segurando legal. Mano, pior que a Isurus, tipo assim... Ela foi uma vez B que ela entrou, que foi a entrada rápida. E a outra vez, a Imperial tava fazendo um setup arriscado pra A, né? Eu fui ver hoje com calma, tá ligado? Tipo, nem foi muito culpa da B, tá ligado? Mas nisso aí já são dois armados, um eco, já são três pontos, né? Primeiro round de você assistindo. Primeiro round. Ponto da Isurus. Tá aí. Então, eu vi o 2x0. Mas já... Não, é. No 2x0 já tava muito ganho, né? E era eco, né? É, é. É assim, round, round, round mesmo assim, do começo. Esse é o primeiro que a gente viu, né? Então, bora aí, vai Imperial. Pelo amor, velho. Deixa um joguinho ser tranquilo pra nós, pô. Não, aqui a Imperial... Cara, aqui é um pouco de obrigação, né? Já perdeu a MD1 do dia, né? Se fosse um campeonato... Seria legal passar, velho. A loucura é pensar de que se fosse um RMR, ela teria sido eliminada, né? O time da Imperial, manja? Poderia ter sido eliminada. Né? Eu sei que são momentos diferentes. 14 God Sant, 13 T1, Paus e Tánico. Aqui, enquanto isso, vai caindo a casa do Liminha, viu Apocão? Por que do Liminha? Não, a Cátia aqui, a mãe do Liminha, tá falando aqui comigo. Que já faz um mês que o André está hospedado aí. Por favor, manda ele voltar, velho. Tá aí, então... Tá literalmente agora o Gal, velho. Entendo com o Gal, velho. Ele tá sendo bem alimentado, tá tudo bem. Ele tá trabalhando, tá se divertindo. Tá aí, né, velho? Vai caindo a casa do Liminha, velho. Imperial 3 e Zuruzum. Olha... Eu tô de... Mano, é muito jogo, cara. Tá jogaço esse jogo aí, né? O jogo da God Sant e Tianta. Nossa, o Deco matou o Ferro. Avançando, né, velho. O Ferro, cara... Não dá, não dá pra cobrar, velho. Porque esse time da Imperial também, esses avanços aí, ligação, avanço ali no Parquinha, é a assinatura do Ferro, né? Exato. Eu não gosto, assim, de jogar o mesmo mapa, cara, que você ganhou, assim, muito perto. Mas, velho, vamos lá. Eles vão acelerar no Fallen agora. Vamos ver se o Fallen dá uns... É. Ué, mas você quer jogar um mapa que você perdeu? Não, outro mapa, tá ligado? Não o mapa que você acabou de jogar e ganhar, velho. Eu não gosto muito disso daí, velho. Ah? Jogar uma MD1, depois jogar MD1 de outro, porque na teoria o cara tem mais coisa pra corrigir do que você, né, velho? É. Quem erra mais, aprende mais, né? Não existe derrota, existe aprendizado. Quem perde, volta mais forte, né? Apocão, tá caindo a casa, velho. Tá caindo, é, mano. Assim, a Imperial fez um bom TR ontem, mas depois do 3x0, eu tava tipo assim, sabe, mano? Nossa, bem que podia, velho, os caras fazer, velho, um joguinho mais tranquilo, vai, não sei a palavra de usar, sabe? Eu queria que aqui já tivesse um 5x1 pra nós. Hum, eu sei, eu sei. É, é aquele, mano, eu passo esse sentimento há 4 anos, né? Você é novo nessa, nessa jornada. Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu só queria um dia num jogo importante, num jogo de eliminação, o time que eu tô torcendo abrir um tipo um 8x0, um 9x1, tá ligado, velho? Tipo igual a Fnatic fez hoje, naquele último mapa, que você sabe que eu sei, ali acabou. Era só isso, mas nunca acontece, Apocão. Nunca acontece, velho. É bem raro acontecer. Quando acontece, normalmente é pro outro time, saca? Ou fica um jogo bem pegado, ou o outro time abre um 8x1, um 7x1 padrão, né? Aquele 7x1 padrão. É B, velho. E na B, tá lá. Imagina que é B, o Fer tá avançadaço e não ouviu nada lá, velho. É o trio. Vamos lá, galera da B. Vai entrando. Vai ser pego com flash na mão, não? Botalha sai. Nossa, rasgaram, o Fênix consegue devolver de leve. É 4x3, caiu o Fênix. O Vini consegue 2 kills. Já chegou, o Fer chegou, né? Olha, o Vini, ele é a âncora do time, velho. Quando o barco tá indo embora, ele segura o barco. Olha aí. Que isso, Vini. 3 kills pela smoke nesse round. Pena que a gente não vai ver todas. Tem que tomar cuidado. Se tem um homem que pode fazer aí um 3x1, é ele. Gafolo. Ó. Gafolo. Nossa. Beleza, velho. Boa jogada maior. Nossa, 3 de HP. 14x14 lá, pô, cão. 14x14 lá, velho. 14x14, velho. Mano, Gal, se eu não me engano, a GotScent fez um armado só, porque a GotScent ganhou o pistol, eu tava vendo, velho. Cara, 14x14. É, lá é MD3, aqui é MD1, né? Aqui é MD1, como todas as partidas dessa fase de grupo tá sendo. Na Lima, na Lima Belmiro, na Betoneira, na Tiger Arena. Tá rolando 14x14. Tá rolando 14x14. GodScent e T1 é melhor de 3. Lá é melhor de 3. Tá só no primeiro mapa. Vini? 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 Que isso? Calma, Vini. Ué. Galera. Ué. Vamos jogar também. O Vini não... Porra. Vini... Vini 10 barra 3, apocão. Que isso, Fer? Meu Deus. O argentino Deco aí, ó. Ele é peligroso. Olha o Fallen, né? Olha o Fallen, cara. O Fallen, que leitura. O problema é que os caras têm uma grana. O problema é que os caras têm uma grana. É muito louco esse jogo, né? Tá 5x2 pra nós e os caras têm mais grana que nós, velho. A Pocah. A T1 virou o jogo. 15x14. A T1... Meu amigo! E tá no último round. Eu vou mostrar aqui. Hum... Espera aí. Vou pegar aqui, porque é um momento aí, ó. 15x14. Já caiu o Taco Felpera Bartim. É 5x2. A T1 vem pra levar o primeiro mapa, senhoras e senhores. Caraca, velho. Que virada é essa, velho? Que virada é essa, velho? Que virada é essa, velho? Virada histórica aí no momento. Virada histórica da T1, cara. No momento aí, uma virada... Porra, cara. Quanto tava esse jogo? Chegou a ficar quanto? Mano, eu não sei quanto ficou. Eu sei que a GOT100 fez um armado. Chegou a ficar 13x5 o jogo. 13x5? Porque eu lembro que quando eu via isso, ficou 13x5. A GOT100 veio um pistol e um forçado. Caraca, velho. Loucura isso daqui, né, velho? Loucura, velho. Não. E o pior... Vocês e o CS, ele é engraçado. Porque a T1 tava quase perdendo o jogo dela, né? Contra... É. Contra quem que era? O... Carpe Dean, né? Carpe Dean. E eu falei... Pô, se a T1 perder aqui... Se a T1 perder aqui... A GOT100 ganha... Relaxa. A GOT100 amassa. É, CS tá muito louco, velho. Eu sempre levantei essa bandeira, mas é assim... Quando a gente fala do time brasileiro, a galera fala que é passar pano, né? É... Quando a gente fala do time internacional, aí a galera fala... Não, verdade. Cara, o CS tá uma loucura, velho. O BT ficou maluco. O BT tirou a camisa, pô, cão. O BT tirou a camisa. Nossa, na betoneira aí, o BT ficou maluco aí. Cenas lamentáveis, velho. Ele saiu correndo aqui. Agora que eu... Agora eu não tô mais vendo. Cenas lamentáveis, apocão. Foi embora, foi embora. Tirou a camisa e foi embora. Nossa, ele deve tá felizão, mano. A galera da T1 deve... Não, e o chat, quando tava 13 a 5, deve ficar pesando na dele, né? Porque ele é... Deve ficar pesando na dele, velho. Olha. Nossa. O pessoal, o chat pesa, né, velho? Porque tem, velho. Tem o... Cada um tem. Tem as torcidas aí, né? Olha. Ele e o Cacavel saíram no soco? Não. Não, vai chegando as coisas aí, a gente vai repassando. Tá aí. Numa loucura, cara. A T1 está o mapa do RMR. É muito louco, velho. Então tem que, tipo assim, tem que respeitar muito as vitórias, tá ligado, velho? E é isso, velho. Você tá vendo aí uma Bad New Bears, velho, indo pra RMR, tá ligado? Era um time que tava, velho... Um quebrado, os caras saíram, eles encontraram a galera e fizeram o time aí que tão chegando, velho. E é isso que você falou mesmo, cara. Se essa ele vai contar, na minha opinião, pro geral, a consistência, velho. É. Então, pô, não é tipo assim a galera vai falar, pô, a pouca, é, eu sabia que a Tinhone era melhor que a GotScent. Ela não é melhor que a GotScent agora, tá ligado? Só que se ela ganhar, amigão, ela pode abrir o... É que nem quando a gente fala da fúria, tá ligado, velho? A fúria, pô, o sinônimo da fúria é consistência, né, velho? É um time que não é campeão, mas é um time que não deixa de ir pros playoffs, praticamente. O que é isso, Fer? Nossa, o Nox tava atrás do Fer? O Nox tava atrás do Fer, acho que não viu. O Fer matou três, podia não ter matado nenhum. É o Vini, Fênix e Boltz. Contra aí, ó, três jogadores, é um round, pistolinha, colete, do time da Isurus. E nesse momento, agora, o Nox já tá de AW, ele é um bom AW. O Deco acha o Fênix, o cameraman não acha a kill. Ó lá. Tá 2x2 aí, cameraman. Não é hiper difícil. Beleza, cameraman. Valeu, valeu. Valeu, valeu, você já conseguiu. Não, não precisa ficar trocando tanto, não. Valeu, valeu. Mano, ele fica trocando, você viu isso? Ele não pega, tá ligado? Ele fica trocando, cara. Porra, pelo amor de Deus, velho. Ele fica trocando, no meio da trocação, o cara começa a dar o tiro e ele troca pro outro jogador, velho. Eu nunca tinha visto isso, velho. Com todo o respeito, velho. Existe cara ruim, existe cara muito ruim. E esse cara, ele tá passando de todos os limites, velho. Ele é maldoso. Não, porra, sério mesmo, cara. Porque não é possível que ele não percebeu até agora que ele tá fazendo isso, cara. Não é possível. Não é possível. Cara, sabe o que ele faz quando ele faz isso, Apocão? Ele perde até a situação de 1x1 que não dá pra perder. Ou o cara vai tá na câmera de quem vai matar ou de quem vai morrer. E ele tá no meio do nada, tá ligado? No 1x1 ele consegue perder a kill. Eu nunca tinha visto isso. 7 Imperial, 2 Issuros. Cara, é preciso dar certo de dar uma taxadinha. Não é, velho? Tipo assim... Porra, velho. Ele perde aqui o round inteiro. Aí chega no 1x1, o cara começa a dar tiro, ele troca a câmera do cara e quando aparece tá num cara morto. Mas tudo bem, né? O Finn, ele tá... Calma. É que eles não viram o Destiny passando. O Destiny... Eu não vi também. Eu perdi essa passagem do Destiny, velho. É normal, é normal. Aqui... Ah, esse papo foi... É, é. Ele não pegou a marotada. Que isso? Não! Nossa! Bomba plantada, BE do time da Issuros, Gafolo no plant, toma uma HE. Nossa, a HE machucou. Aí, mano, você não vai botar no Gafolo um x4 mesmo, né? Beleza, hein, Gal. E galera, eu vou te falar, viu, Gal. De novo, uma coisa que você sempre cobrou, sempre falou e certo. Tá. De novo, por enquanto, o que vai decidindo o jogo pra Imperial. Claro que primeiro é skill individual e blá, 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 blá. Mas a coisa que mais tá... Um grande fundamento é o guardar a arma. Esse jogo, Gal, tava 3x2. Um 3x3 que dava pra Imperial ter tentado sonhar comigo. Ela guardou as armas, abriu o 4x2 e aí foi 4x5, 6x7, 8 agora. Então, duas vezes seguidas, né? A Imperial guardou duas vezes a arma. No 3x1 e no 3x2, velho. Mano, eu perdi a linha e eu perguntei pros organizadores se eles podem deixar no autodirector, velho. Sem maldade nenhuma. Eu perdi, eu escrevi, porque eu falei, pô, tem como deixar no autodirector, velho? Não, sem maldade mesmo, velho. O autodirector, ele... Porra, velho, o autodirector, ele é humildão, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, sem maldade mesmo, cara. Tem como deixar no autodirector, só deixar no autodirector, velho. Cuidado, o cara deve tá tentando acertar, mas assim, cara... Não, não, porra. Cuidado, mas tipo, você tá muito ruim. Acontece isso. Não quero nada... Apocão. Mas tu tá ruim no trabalho que tu tá fazendo agora. Não, velho. Passou dos limites, Apocão. É só jogar a toalha, cara. Porra, passou dos limites, bicho. Tipo, porra. Velho, esse cara... Olha lá. Nossa. It is not possible. Spec delay zero. Meu Deus! Cara... O cara, coitado, esse cara vai se ferrar o fim de semana inteiro ainda, garro. Não, ele! Eu vou me ferrar! Ele tá de boa! Eu... Porra, ele... 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 Ele, Apocão. Porra, cara. Ele... Cara, a gente tá... Ó, eu peguei pra fazer esse campeonato. A gente tá assistindo várias partidas. Só que eu tô com um sentimento que acaba a partida e eu não vi. Eu nunca te vi. Você já até vi isso. De tipo assim, até agora, até agora, nesse jogo. Esse jogo já tá com uns dez rounds. O que que a gente viu, Apocão? Eu te pergunto. Olha, ó. Em doze rounds. Em que que a gente viu até agora? A coisa que eu mais separei foi Imperial ter guardado arma dois rounds seguidos, cara. Cara... O que que a gente viu? A gente não viu. Aqui até o momento a gente não viu. Eu vi, ó. Eu vi três kills do Fer no fundo. Pra ser justo. Pra ser justo, a gente viu três kills do Fer no fundo. E só. Caralho, velho. Cara, eu vou te falar que os meus reviews, eles estão ganhando bastante força, né, velho? Então... Então, quem quiser ver esse jogo? Ninguém tá conseguindo ver porra nenhuma, né? Então... Amanhã vai ter review desse jogo, velho. Vai estar tendo, né, porra? Quem quiser ver aí, ó. Vocês estavam com tanta força assim o review, né, velho? Quem quiser ver direitinho as jogadas aí, amanhã aí, ó, o Apocão vai... Vai estar trazendo review, velho. Caralho, velho. Não, é duro, velho. Peço até perdão aí, velho. Que senhora, velho. Eu tava falando, eu não sei, você não tava falando do jogo, Apocão. Fica a dica aí, velho. Dá uma treinada nos seus talentos de spectator aí, velho. É, mano. Eu não tô de brincadeira, velho. Gal, os caras lá fora, é um trampo tipo assim, mano, que a galera de Camp Grande... Respeita, não é? Eles são um cara foda mesmo, é o P... E os... Os caras que são o quê? Tipo, esse cara é o câmera do evento, tá ligado? Então. Beleza, Fallen. Quer outra? Ô, será que eles ganham bem, Apocão? Mano, cara, eu vou te falar que acho que totalmente mal eles não ganham, velho. Acho que não deve ter nenhum rolê, né? Mas acho que o cara consegue, ele vai pro evento. Eu acho que é de boa, velho. Porque... Reflete, tá ligado? Apocão, reflete. Você gasta a maior grana na logística, no palco, no hotel, na alimentação, no transporte, na produção, no aluguel de equipamento. Você sabe, toda uma estrutura que envolve um campeonato. Sim. E tá tudo na mão do cameraman, velho. E é um cara que ele pode acabar ou não, tá ligado? Com o rolê, velho. Tipo, ele tem que ganhar bem, velho. Ele não pode ser 300 doll mais o almoço. Não, não é mesmo. Não é, velho. E outra, né? Você já tá dando uma cal também pros caras aí. É que os caras não devem estar vendo o campeonato, mas os caras devem pra eles se valorizarem mais, né, velho? Porra, tá na mão dos caras, não tá? Tipo assim, porra. Eu não sei se tem um esquema de tipo assim, eu não sei se eu tô viajando muito em camp tipo Major, que a transmissão, ela meio que também vem com um delay e o cara, tipo, ele consegue... No Major não tem muito, velho. No Major tem um... Eu te explico. Tá. Beleza, garoto. Ó lá, ó lá, ele procurando em quem ele deixa. Deixa no gafolo. Beleza, câmera. Beleza, câmera. Hã? Ah. Vou banir. Vou banir. Já tá banido, inclusive. 11 a 2. A pandemia, ela gerou um rolê que era assim, tipo, como os campeonatos... Por exemplo, esse campeonato. Esse campeonato, ele já é online. Ele já tem... Essa transmissão que eles estão passando pra gente, já tem 4 minutos. 4 minutos de delay, tá ligado? Então, não tem motivo nenhum pra organização do campeonato tá fazendo o Spectator com delay zero, tá ligado? Não tem. Não tem motivo nenhum. Muito pelo contrário. O que os campeonatos lá fora estavam fazendo é o seguinte. Em campeonato online, eles tinham dois Spectators. Um ficava com um certo delay, né? Fazendo as jogadas. E o outro, ele via as jogadas que era perdida e ele pegava as jogadas. Isso daí eu fiquei sabendo. Então, durante a pandemia, nos campeonatos online, você vê os caras acertando praticamente todas as jogadas porque eles já veem ela com delay. Quando você vai pro campeonato em LAN, no delay zero, é isso que acontece se o cara não for bom. Você tá vendo aqui o delay zero. Tá. Entendeu? Era isso que eu ia perguntar. Tipo, se nos eventos muito grandes, o próprio cara que controla, ele já não controla mesmo com o cara falando Ô, o Fênix vai fazer uma coisa. Não tem como fazer isso porque é a mesma imagem que vai pro palco, entendeu? Tá. Imagina que o Kerrigan tá gritando e no palco não tá aparecendo, entendeu? Pode crer. Pode crer. A câmera do pai chegou. A câmera do pai é chata, tá ligado? Dá licença. Deixa eu colocar meu CFG de qual jogador eu vou colocar. Relaxa. Pô, ele deve chegar com o teclado dele, tá ligado? Relaxa que a câmera do pai é chata, porra. Deve ter uma bind. Ele já coloca a WP. Ele já apertou e já saiu a WP do time. É, mano. É, é, é. Vou começar nesse aqui. Mano, é uma profissão séria, Pocão. E cameraman, não é só do CS. Câmera man é uma das profissões sérias do esporte, velho. Vai filmar a Fórmula 1. Vai filmar qualquer... Não é? Tipo assim, é difícil, velho. Imperial 12, Zuros 2. Pô, aqui foi beleza naquele 3 a 2, Gal. Eu tô voltando nesse round direto. Foi. Pocão. Nossa, ter guardado aqueles dois rounds, velho. Conseguimos fazer o 4 a 2. Foi God, velho. Ah, a tiltada. Não é nada pessoal, mas a tiltada com o cameraman pode agradecer ao cameraman Brasil, torcida imperial brasileira. Por quê? Porque, mano, eu fiquei tão fora de mim que agora, quando eu voltei, tá 12 a 2. E aí aconteceu o que a gente falou que você queria. Lembra que você falou? Porra, eu só queria num jogo importante. Verdade. Não é? Tipo assim, do nada, velho. Aconteceu o que a gente falou, velho. Que maravilha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Porra, narra aí, Gaules. Toma aí o 3, então, velho. Olha lá. A B E da Isuro. C4 plantar. O segredo tem que estar... Eu e o Apocante tem que estar pensando em outra coisa, velho. Olha aí. 12 a 3. Foi só o primeiro round pra olhar, velho. Olha. E lá, hein? E lá. Eu não queria dizer nada, mas é Anciente e a Team One tá de CT. A God Sent fez 1 a 0. Tá trazendo aí, né? Tá no segundo round. Tá. Perigoso, hein, velho. Porque se jogar uma Anciente de CT pra ir pro RMR, é bom pra Team One, não é? É bom, cara. Você perdeu o pistol, mais ou menos, mas é bom. Eu tô vendo aqui também, Gal. Acabei de abrir. Era que você falou que eu fiquei curioso. Primeiro classificado do NA aí é a Complexity. 16-14. 16-14. Jogo difícil, né? Contra quem? Contra a ATK. Ah, o ATK é bom. O ATK é bom, velho. A Complexity acaba aí indo pra... O primeiro time aí ia se classificar pro RMR. Agora, claro, vai disputar aquelas seeds lá, mas a Cole sai. Eles mudam muito lá. O ATK é o do Man of the Match, não é? O Motmi lá. Isso. Esse time é bom, velho. Mas T-Man era um time que, cara, eu não achava que ia dar tanto trabalho assim. Ainda mais pro Last Dance NA, né? Porque a... Peraí, é Complexity? Você falou? É Complexity, é Complexity. Não, Complexity não é o Last Dance NA, não. Não é o Last Dance. É o EG e a Liquid que é o Last Dance. Como é que tá a Liquid? O Last Dance NA. A Liquid... Deixa eu olhar agora se eu fechei ali. A Liquid ganhou o primeiro mapa da Strife de 16 a 5. Nossa. E agora a Liquid tá ganhando de 5 a 2. Cara, então ia ser Liquid e EG também, né? Um dos dois ia rodar, né? Um dos dois ia rodar. Porque a... Ah... Caramba, o caminho ficou liberado pro Call, né? Caramba, o Fênix mata. É, o Call deve ter ficado felizinho ali, né? É... Quando a EG perdeu, né? Nox, 3x3. Nice, Boltalha. Hum... Boa kill do Boltz, tá? Chegando. Imperial, 12. Isurus, 3. Vem aí, Boltalha. Fala em 13 a 3. Apocão. Aqui acabou. Virou festa, velho. Virou festa. Aqui acabou. O... Beleza, velho. Vai ter que forçar, Isurus. Acredito que eles vão forçar, né? Porque imagina, né? Você tá vendo, ó. Rolou no chaveamento original. Ficou o God sent to 1. Tá 2x0 pra God sent. Aí ia ficar um EG Liquid. E você ia sobrar pra pegar a vaga. Você é o Call. E você ia pegar a vaga contra o ATK, velho. Você se deu bem, né? Deu bem. Aproveitou, né? Aproveitou. Aproveitou. Com todo respeito. Por exemplo, a Pain estava num chaveamento que depois que ela ganhou da Pariassonauts era ganhar essa vaga. Não, era. Era. A Pain, ela... A Pain, ela pode ter jogado a vaga dela no Major Fora hoje, velho. É. Agora pode existir um mundo que... Exato. Que a Pain deu um azar aí. Pegue uma tabela foda, velho. Pode pegar o... Pegando uma tabela foda. Mas... Entendeu o que eu quero dizer, né? Ela pode, tipo, pegar uma EG aí pra decidir uma vaga, tá ligado? Não. Ela era... Era... Ela ir pro RMR ganhando, né? Do Bad News Bears e depois do Mythic, velho. Com o Flon fazendo stream do jogo. Exato. Não é todo dia, velho. Nem aqui no Brasil a gente teve alguém na MD3 fazendo stream do jogo, cara. Mas fica... Fica aí a dica para o Tigrão. Trazer aí esse... Né? Esse RMR de dentro do servidor. Você, Apocão, você tinha falado que era proibido transmitir o RMR jogando. É, que você tem que colocar quatro minutos de delay, né? É, mas pode. É. Você descobri isso hoje também, né? Não, não. Não descobri não, Galpô. Tá louco, velho. O Stilega, o Immortals TRR, fez uma vez lá atrás. É? Mas eu falei o RMR em lã, pô. Você falou, vou fazer meu time. Ah, era em lã mesmo. Eu não posso jogar streamando. Era lá mesmo. Ah, é verdade. Era lá, né? Eu já tava contando com a vaga na Romina. É, você já tava querendo streamar em lã. Eu falei lá, acho que não pode, cara. Lá veio o Gafolo. 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 14x3. Isso aqui foi. Os caras não iam deixar instalar o BS, né? Foi. Eu lembrei uma papo agora. Eles estavam querendo streamar o LAN, velho. Eu falei, esse cara tá maluco, velho. Pô, você chega no PC já posicionando sua webcam. Não rola? Não rola, velho. Falando pro cara, mano, você tem um segundo monitor aí pra me emprestar? Eu preciso responder e interagir com o chat. Pô, será que não rola mesmo, velho? 14x3. 3x3. Meu amigo. A gente vem. 18º round. Pede um segundo PC, né, Pocão? Tô acostumado a streamar com dois PC. Que isso? Pegou o Nox dormindo. Pô, o Nox ele ia fazer o quê? O Alê chegou por trás e aí ficou sanduichado. Mas a troca é boa. 2x2, o Alê saiu com um de HP. Beleza, Gal. É só o Alê. 1x2. Feira e falem. O que muda é o seguinte, né? Aqui a Imperial, cara, virtualmente classificadas para os playoffs aí a Imperial, né? Só que ela não vai classificar como primeira do grupo B. Quem classificou em primeiro do grupo B foi a Sharks. Então, antes, a Imperial classificando em primeiro do grupo B pegaria o Leviathan amanhã. A Imperial classificando do segundo do grupo B pega amanhã a Nove Seta. Caramba, velho. Caraca, vai ser jogado. Ah, é. Amanhã, semifinal aí, Nove Seta e Imperial às 17h, melhor de três. E às 20h, Sharks e Leviathan, velho. Caramba, amanhã é 17h. Sabadão, 17h. Jogo bom, hein, velho. Jogaço. Horário bom, hein, torcida. Bora, hein. Aí. Inclusive aí, Apocão, velho. Não chegou, hein. Vergonha. Eu acabei de postar, velho. Vergonha. Torcida, sem vergonha. Mas, Valgal, a gente chegou a 95. Tá. E aí, eu vou passar esse pano. Porque, tá ligado? A torcida viu que o jogo tava... Pô, a Isurus mandou bem pra caramba no camp e tal. Mas esse jogo, a torcida viu que o jogo tava de boa e alguns saíram pra... Tá. Aquele pernilzinho, tá ligado? Tá. A galera sabe que essa não é uma passada de pano. Quem sabe sabe que eu tô certo. Sexta-feira, né? O cara saiu do estádio e falou, porra, aqui tá de boa. Sabe onde eu acho? Sabe onde eu acho que o torcedor se lascou? Que ele falou pra Megera, ele combinou, ele garantiu que ia ser um mapa só, né? Ele falou, relaxa, a gente assiste o mapa contra a Char... E aqui acabou. Dezesseis a três, a Imperial está classificada para os playoffs. Beleza, Gal. Bora, Imperial. Beleza, velho. É isso, cara. Aí, hein, velho. É um momento difícil. Vamos lá, velho. Obrigação aí e a beleza de ter passado para mais um playoff aí. Bora, velho. Aí, amanhã então, torcedor Imperial aí, guarda Imperial. Vocês, nós temos um compromisso aí às 17 horas. 17 horas. Eisuros ganhou mais uma vez, hoje bem mais fácil. O Apocão, ao contrário do que o Apocão queria, né, velho? Eles picaram o mapa que eles tinham ganho e ganharam novamente, né? E mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. Aparentemente, quem bate uma vez, bate mais forte na segunda, Apocão. O pano foi passado para a torcida da Imperial, que deve ter falado, não, relaxa, amor. Relaxa. Vai assistir, né? Vai ganhar da Sharks e depois, na sexta-feira, a gente fica junto. Quando o torcedor viu, ele teve que convencer a Megera a ficar até às 21h30 da noite. É MD1. Essa daqui acabou. É melhor de 1. O que a gente tem agora é MD3. Você vai acompanhar, T1, igual de 100, Apocão? Não vou, cara. Eu vou jantar. Minha mãe tá aqui, o pessoal tá aqui. Eu vou deixar aqui e vou acompanhando. Tchau, tchau.